Amigos, então vou começar uma live, a primeira live de 2022 aqui com um convidado super ilustre que é o Betinho Feijó, que é produtor, guitarrista de música angolana, de semba, um dos ritmos que eu tenho estudado há um certo tempo, e nós vamos estar tocando um dos clássicos da música angolana que se chama Renda Chava. Então, que possui aqui no Parupá, português de suicídio, que é Betinho Feijó, é um produtor, guitarrista de semba, uma das músicas que eu tenho estudado há um certo momento. Nós vamos jogar um clássico que se chama Renda Chava. Obrigado a todos e vamos nos divertir. Renda Chava 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 E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.